Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de top, um top de atualização pra vocês das máscaras puramente hidratantes, tá? Então nesse top aqui não entram máscaras que tem um ingrediente da etapa de reconstrução apesar de que a gente sabe que tem muitas máscaras no mercado que tem a etapa de reconstrução, por exemplo, uma proteína proteína do leite, proteína da soja, do milho, uma coisinha assim mais simples que não influencia no resultado da etapa no nosso cabelo, né? Então assim, eu sei que tem muitas máscaras no mercado que prometem hidratação, em especial as máscaras da Arrasca, se você for ver lá a indicação dela, hidratação, etapa de hidratação, mas aí quando você vai ver dá uma etapa de hidrorreconstrução, uma etapa de hidronutrição, né? Então eu tentei assim, enxugar ao máximo aqui, tá? Tem algumas máscaras que eu vou citar aqui pra vocês que pode ter um óleozinho mais simples é uma proteína mais simples, mas que eu vou comentar aqui com vocês sobre isso Então já tem aqui top no canal de máscaras puramente hidratantes nacionais e importadas Esse top aqui tá misturado porque não tem tantas, tantas assim pra mostrar pra vocês, tá? É um top de atualização, se você quiser ver, eu vou deixar aqui no card os dois vídeos pra vocês verem, tá certo? Então é um vídeo assim mais antiguinho, mas que ainda continua atualizado Então vamos lá, vou começar por uma máscara que eu fiquei apaixonada, não dava nada por essa máscara Sim, fala em máscara, o resultado aqui do meu cabelo, gente, pra quem quer saber assim, bem brilhoso, né? Bem bonitinho É daquela máscara de abacate da Dove, tá? Saiu resenha aqui no canal recentemente Então ainda é esse resultado Então vou começar aqui com a máscara que eu não dava nada por ela, que é a Antiquelha da Bistrato Gente, eu amei essa máscara Tanto a ação no nível do couro cabeludo, quanto a nível de fio também Então ela é muito boa, é uma máscara assim, que ela tem parafina líquida na composição Então talvez por isso o cabelo não fique assim tão enjoaçante loucamente, sabe? Mas em relação a ativos, realmente, ela só conta aqui com a Quilaya, conta aqui com o Jaborondi Que são ingredientes da etapa de hidratação, tá? Então assim, essa máscara já tem resenha aqui no canal, ela é maravilhosa E a irmãzinha dela, né? Que eu vou citar aqui, aqui no canal Como a máscara que eu usei, que me deu um resultado assim, ainda mais hidratante do que a Antiquelha Mas essa aqui, a banho de creme neutro, gente, ela tem proteína do leite Mas assim, não é a proteína que vai influenciar aí na etapa do cronograma, tá? Então assim, ela é uma máscara que no meu cabelo, ela deu a etapa de hidratação, tá? Usei apenas uma vez Mas é uma máscara muito boa, acho que ninguém deveria, né? Deixar de usar ela só porque ela tem proteína do leite, tá? Mas assim, fica a dica pra você Se você quiser, você usa Se você não quiser, não usa Continuando aqui, né? Eu vou citar aqui uma máscara que eu já desapeguei, tá? Mas eu tenho que citar ela porque realmente ela é uma máscara puramente hidratante Que eu conheci ano passado Que é o Cervidra Hialurônico No caso, esse aqui é o condicionador, a máscara, né? Já me desfiz aí Então, essa máscara aqui, ela tem assim Uma quantidade muito grande de ácido hialurônico É um ingrediente de hidratação Então o ácido hialurônico, ele puxa muito aí a água pro nosso fio, né? Pra nossa pele, pro nosso fio Então, é uma máscara que eu não gostei, né? Mas não poderia deixar de citar aqui A próxima aqui é uma máscara maravilhosa, importada Que é a Cronologiste Reformulada Essa aqui é a Cronologiste Intense, né? Então, essa máscara aqui não tem mais aquele óleo de argã, né? Então, antigamente eu senti ela bem reconstitória Agora eu senti ela puramente hidratante, tá? Essa minha aqui tá cheia Mas, como eu sempre falo pra vocês Eu uso fracionado Que uma escrita minha me deu aqui na época Lá do lançamento Lá na Europa Ela mandou pra mim, tá? Então, essa aqui fica de dica É pra você puramente hidratante Uma outra máscara aqui importada Puramente hidratante É essa aqui da Alphapaf A Illuminating, né? Essa máscara aqui é a máscara de brilho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ela é Ela tem uma textura, assim, bem diferente, tá? Inclusive, assim, a textura pra passar no cabelo É uma coisa, assim, meio estranhazinha Mas eu gostei dela Depois eu vou trazer resenha aqui pra vocês Nesse nível de hidratação Realmente ela está aprovada, tá? É, aquela outra rosinha, né? Tinha tudo pra estar aqui no top Dessa aí, a irmãzinha dessa Que tem um cheiro muito maravilhoso, né? Já trouxe resenha dela aqui no canal Porém, ela tem na compulsão o ácido glutâmico Que é um dos aminoácidos da queratina Que mais trazem força pro cabelo Então, ela não é, assim, só hidratação, sabe? Ela tem, sim, aquele resultado maior de hidratação Mas em relação à composição Ficou devendo aí, né? Excluída por causa do ácido glutâmico, tá certo? Próxima máscara aqui que eu acho maravilhosa Amo essa máscara Máscara, assim, que, nossa, o cabelo pode estar bonito Já como for, você passa, o cabelo fica ainda mais bonito É incrível Essa aqui é Precious Nétro de cabelos lisos Essa aqui da linha, realmente, é a única puramente hidratante, tá? Ela é, assim, bem brilhosinha, transparentezinha Ela tem aqui, é o extrato de cacto na composição É o extrato de cacto, né? Que é Prickly Pear e laranja Extrato laranja também Então, é uma máscara muito boa pra cabelos No máximo seco O cabelo que é mais ressecado Vai pedir uma coisa mais pesadinha Como, por exemplo, essa aqui, a de maçã Então, essa de maçã, ela tem o óleo de mirtilo O óleo de mirtilo, ele é um óleo bobinho Ele é um óleo, assim, que atua mais na superfície do fio Então, ela é um óleo mais hidratante Então, eu considero que ela seja de hidratação Sendo que um nível a mais dessa de cabelos lisos, tá? Então, pra cabelos mais ressecados Ela é muito boa, gente Eu amo essa máscara O cheiro dela é maravilhoso O shampoo dela é um dos mais maravilhosos Que eu já usei na minha vida Vocês já sabem, né? Que eu amo É um dos meus importados E da vida, assim Independência Nacional Importado Ele é maravilhoso Eu amo muito O meu shampoo, no caso desse aqui É louco, tá certo? Vamos lá pra próxima, né? A próxima aqui é uma máscara Entre aspas, barata Se você encontrar, assim, por no máximo R$30,00 R$25,00 Eu não pagaria mais que esse nessa máscara Que é a Coconut Milk Da Herbal Essences Então, essa máscara aqui Já tem resenha aqui no canal, né? Eu amei Tanto o condicionador, o shampoo, a máscara Eu fiquei, assim, apaixonada Gostei bem mais dessa aqui do que a de Argana Então, ela tem um cheiro Muito gostoso Que não é aquele cheiro super enjoado de coco, não Um cheiro de coco mais cítrico, digamos assim Então, gostei muito aqui dessa máscara Mais um aí puramente hidratante pra gente, tá? Ela vem aqui com leite de coco Não é óleo de coco, tá certo? A próxima aqui é uma máscara que eu ainda não usei, tá? Mas se você já usou Já deixa aqui no comentário Qual foi a tua experiência? Que é a Fresh Hair Essa aqui é da Lee Stafford, né? No outro vídeo das importadas Puramente hidratantes Eu citei a Cactus Crush, né? Cactus Crush, apesar de vir ali com óleo de melão, né? O óleo de melancia É uma máscara que pra mim No meu cabelo ela é puramente hidratante Mas essa aqui não vem nada de óleos, tá? É uma máscara mais hidratante Inclusive, ela é bem voltada Pra quem tem o cabelo oleoso Ela vem aqui com a Com argila rosa, tá? Ainda não usei ela Mas no futuro eu vou usar Ela é assim, ó Bem bonitinha Ela tem um cheiro De tuto e fruto Um cheiro assim bem gostoso Frutado, tá? A próxima aqui é a Curl Manifesto, né? Que era a Stase Então essa máscara aqui Ela vem basicamente O mel de Manuka Que é o mel daquela flor Manuka Que é assim E ela só abre E só brota aí Ela só abre aí Uma vez por ano, né? Então é um mel todo especial Um mel que vem com maior quantidade aí Parece que de açúcares, né? Um mel que tem até uma textura diferente Então, gente Eu amei essa máscara E sim A minha máscara também ficou molinha Assim como a de vocês, ó Ficou assim Bem molinha mesmo A de todo mundo ficou assim Mas assim Das vezes que eu usei Não influenciou no resultado, não Só é ruim assim Pra colocar na mão, né? E aí acaba meio que fazendo uma sujeira Mas Acho que eu vou entrar em contato Com aquelas taças Porque assim Foi uma máscara cara, né, gente? Mesmo eu tendo comprado aí Nela usa na promoção Mas foi uma máscara cara Então Essa aqui Ela vem com ceramida Ceramida Ela é um lipídio natural, né? Mas assim Eu ainda assim Eu considero como uma máscara De hidratação Ela seria Por causa da ceramida Uma hidronutrição Mas entrega assim Um resultado Realmente de hidratação Muito poderoso Muito potente Tem bica na composição Então o cabelo fica assim Muito, muito Muito, muito, muito Brilhoso E já tem resenha aqui no canal Tá certo? Vou fazer aqui Uma menção honrosa De uma máscara nacional A Ciage Hialurônico De ácido hialurônico Aquela máscara Eu já testei Inclusive Eu não tenho ela, né? Foi apenas um sachê aí Que a minha vizinha Deise me deu Então eu gostei muito Da máscara Então pra mim Ela entrega um resultado Assim puramente hidratante Mas a gente sabe Que é a tecnologia Ciage Nessa tecnologia Afinité Biotecnologia Afinité 4D Ela tem um mix aí Parece que de quatro São três proteínas Então isso faz parte Da tecnologia da máscara Mas não influencia No resultado Pra mim foi uma máscara Hidratante Que deixa o cabelo Assim bem esvoaçante Sabe? Aquela hidratação Pura mesmo Pura mesmo Então às vezes o fato De vir alguma proteína Vegetal Não vai influenciar No resultado Não vai tirar Essa máscara Aí de um efeito Hidratante Pra colocar Aí no efeito Reconstrutor Tá? Então por isso Que tem assim Aquela etapa mista Que é a hidroreconstrção Então pra mim Aquela máscara É mais hidratante Não sinto nada Da etapa de reconstrução Tá? Então pra mim Ela é uma máscara Mais hidratante mesmo Mas assim Se você é Bem chata Chata a um nível Extremo Que nossa Eu não aguento mais As máscaras Que tem reconstrução Eu não quero saber Se é queratina Se é aminoácido Eu não quero saber Se é proteína Vegetal Então você pula ela Mas assim O resultado realmente No cabelo É puramente hidratante Então eu sei assim Que existem muitas máscaras No mercado Que muita gente Sente hidratação Mas assim Eu tentei pegar aqui Em relação A composição Por exemplo Pra mim No meu cabelo seco Ressecado De transão capilar Hoje em dia Aquela máscara Sebastiandar Que pra mim Ela é uma máscara De hidratação Apesar dela ter O óleo de argã Apesar dela ter O óleo de jojoba Entendeu Então tem alguns olhos Assim que são mais leves Algumas máscaras Que são mais leves Que dizem ser de nutrição Mas que no final Entregam uma hidratação Mas assim Não é o tema Desse vídeo de hoje O tema do vídeo de hoje É de acordo com a composição Tá certo E aqui Em primeiro lugar Deixei pra vocês Uma máscara Falando das minhas Grandes revelações Do ano passado Do ano 2021 Que é essa aqui A máscara Pós-sol Da Kerastase Ela é uma máscara Assim Que você pode pensar Nossa É uma máscara nutritiva Óleo de coco Mas ela não vem com óleo de coco Ela vem com água de coco Vem aqui com a ceramida Que no caso É tipo um lipídio Mas ela se caracteriza mais Como uma máscara Hidratante mesmo Tá E ela tem aquela textura De máscara em gel Né Já tem resenha aqui no canal É uma máscara que eu gostei muito Tem um rendimento Extremamente excelente Ela é muito boa mesmo E realmente Ela entrega Uma hidratação Assim Com selamento Gente Uma coisa Incrível Então assim A quantidade De ceramida Também vem em grande quantidade Tá Assim como na Color Manifest Mas ainda assim Eu considero mais A etapa de hidratação dela Tá Porque deixa o cabelo assim Bem leve Mas deixa o cabelo seladinho Tá Então gostei Demais dessa máscara aqui Por isso que eu deixei ela Em primeiro lugar Então foi esse aqui O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês tem aí Outras máscaras Ou outra máscara Que você tem em casa Que você olhara Na composição Olha essa aqui Realmente não vem nada De nutrição Nada de reconstrução Deixa aqui no comentário Que eu vou amar saber Tá E se você tá chegando aqui Agora no meu canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Que eu tenho certeza Você vai gostar muito Do meu conteúdo Mais uma vez Muito obrigada Por assistir gente Super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau